Olá outra vez! Mais uma notícia quentinha direto do Mundo dos Famosos e se você quiser receber mais e ficar ligado em todos os fatos mais importantes do Mundo dos Famosos, não deixe de se inscrever! A Justiça decidiu condenar o apresentador Dudu Camargo, do SBT, a pagar uma indenização de R$ 30 mil à cantora Simone por importunação sexual. O incidente ocorreu durante a transmissão do programa Bastidores do Carnaval em fevereiro de 2020, quando Simone e Nelson Rubens estavam no sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Segundo o processo, Dudu Camargo fez comentários de teor sexual e agarrou Simone com a intenção de conseguir um selinho. A cantora expressou sua contrariedade e relatou que o apresentador ainda tocou seu corpo de forma inapropriada, resultando em uma reação negativa por parte dela. Simone ressaltou que em seus 40 anos de carreira, nunca havia passado por uma situação semelhante e sentiu que sua dignidade foi atacada ao ser apalpada e agarrada. Na defesa apresentada à Justiça, Dudu Camargo afirmou que o toque foi acidental e que o retirou imediatamente. É mentira que tenha apalpado a requerente, afirmou a Justiça o advogado Iago Tavares. Durante toda a curta entrevista, a relação entre as partes foi de cordialidade. São dois artistas de televisão que por cerca de quatro minutos, trocaram comentários jocosos para um programa de TV que segue essa linha. O advogado afirmou que as imagens do programa deixam claro a ausência de malícia e que Simone concordou com o selinho. Não há nada forçado ou obsceno nas imagens, nem sequer vestígio de intenção de cunho sexual. O juiz Fernando de Lima Luiz analisou o caso e rejeitou a argumentação de Dudu Camargo, afirmando que o apresentador de fato violou a intimidade física de Simone. O réu não só abraçou Simone como passou a praticar movimentos que simulam o ato sexual. Isso não pode ser entendido como uma mera brincadeira. A indenização de 30 mil reais será acrescida de juros e correção monetária. O apresentador ainda pode recorrer. O que você achou da condenação? Não é de hoje que Dudu Camargo se mete em confusão. Por isso não deixe de se inscrever para ficar ligado no desenrolar dessa história. E deixe o like para ajudar o canal a crescer e continue aqui no canal com mais esses dois vídeos. Aquele abraço!